Para o que não se passa a cerca, Shani. Shani, conta. Boa noite, Boa noite, Monique. Boa noite, televidente, né? De maneira de acostumbrar, esta aqui está uma outra edição de Bocara de Carnaval 2012, aqui de Glamour. Bom, para o meu turco, sempre me welcome você com um bispo de minha make-up. Eu estou bem, e te espero que eu me ponha um shot um pouco mais cerca, assim aqui. E também, naturalmente, minha make-up está assim para inglês, aí na Hanci Snowa número 23. E já aqui, fantasia de Annaliette, o qual eu vou estar mirando cerca a mim. Eu quero que eu ponha também atenção na colônia, né? Eu recebi colônia de pigmento novo, especialmente para a temporada aqui, mas não é que ainda mais de nós. E eu tenho que saber também com inglês, o preço não é super econômico, pois pode ter uma vista para o mês, que é o turno, por oferecer o maquillagem e também produto de maquillagem. Bom, com a bai e a tumba, né? De maneira, você sabe? Em meu lusão já nos rei, que é o ambiente estava tremendo. A mim, personalmente, eu gosto, é momento de partir, premio com o público, é emocionante a cultura e o tumba, que é seguro, seguro. E ainda aqui, nós temos a tumba de roupa, roupa de calidad, tanto para a cara novo, como para a cara que eu conheci. e que dando um tique ainda de ambiente de tumba, me estava introduzindo uma vez agora na minha promessa especial guest. Nada mais e nada menos com o Sr. Pasteci. Boa noite, Boa noite, Reinald, como vai? Cuenta que eu vou fazer. Obrigado, você vai se aproximar. Me sabe que dia não está aqui, eu vou pedir um jump in, o que é assim? Jump in, o jump out, só de jump. Bom, essa temporada aqui está uma loucura completa. Correcto. Papiando de loucura, Pasteci. Como vai chegar na Jé? Você está buscando algo que está... queque para mim, para mim, para ir para a tumba. Aí, para mim, não vai, mas não tem uma tumba que realmente é queque. Para mim, para mim, para ir para a tumba, me senta uma coisa que está queque, com um tique, hilaridade, com ele. É sempre para mim, é da carnaval. É alegria, é coerraria. Então, eu vim cá, rebequei aqui, pastiche, você me tem pastiche, eu vou abrir roupa e costa para Jé. Então, tem roupa e costa, por conta de Jé, de ligar para entrar uma tumba de pastiche. Então, se eu não me vim, um papião para ir, não, boa ideia, vai, glui, creio. Eu digo, não, eu vou abrir pastiche ali. Segura, segura, papiando de queque também, para o que está tratando de Jéon Pense, que se aí não vai, como isso se indicava com ele, não está a reaccionar a parte de festival de tumba, naturalmente. Riba é queque de pastiche? Correto. Eu estou comendo, quando eu comecei, eu estou comendo, eu passei, eu vou botar um pastiche para mim, não um pastiche aqui, pastiche. Conta que é a sua, me está traindo, etc., etc. E daí, eu vou me botar, me botar, me botar, o pastiche está atrás, se está bom, e, porque não, está sonando, sem fim, na rádio, não. Então, eu vou botar com você, e a 13 alegria de carnaval, também, na corso. Isso é o que eu tenho, meu aporte, no festival de tumba, e no carnaval. Sim, a mim está, eu tenho que ver com a Maripara, foi de um começo, com a tumba está gostando, e que é que eu vou usar, diariamente, de falar turcamente, eu tenho que, eu vou botar também, é a noite, mês de resultado, tumba, naturalmente, a caída em premio, como tumba original, se eu não terá? Correto, sim. Que é que eu tenho emoção, no momento, e que é que eu vou apreciar, no nível mais alto também? Correto, mas, eu estou dizendo, eu digo, é um premio, que eu tenho que ver com a tumba, para a tumba mais original. Então, agora, eu tenho que ver com a Maripara, Renato Surtado, pastéis, e eu digo, é isso aí, eu tenho que ver com a Maripara também. Uau. Correto, eu tenho que ver com a Maripara, para a tumba vir popular, para não gostar, mas, a Maripara é uma tumba original. Segura, eu tenho que sentir, para ganhar, e reconhecimento, como eu tenho que ver com a tumba também. Correto, para mim, a tumba, agora eu tenho que ver com a tumba original, para vir com algo original, algo diferente, então, eu tenho que ver com a tumba, eu tenho que ver com a tumba diferente, mas, eu tenho que ver com a tumba diferente, para a Maripara. Claro, seguro, seguro. Agora, algo outro, para a tumba, não sei, vou colocar a tumba, vou colocar a música, mas, também, para não gostar, vou pedir a ver com a temporada de carnaval, para o que se trata, a regra não de sonido. Correto. Então, como o cara de carnaval, eu tenho que ver com a tumba, que sei, que você está preparando para o que se trata, o nido, para o grupo, não, com a marcha. Bom, é algo, eu tenho que ver com a dedicação, algo, basta complicar, é que exigir o tempo. Fora, se eu não passar, vamos começar a preparar o curso, para controlar tudo, medir tudo, e ver tudo, o curso, você não tem condições ainda, tudo o que tem que fazer, não é bom, como você pinta, como você passa o curso, como você pega o curso, você vai de lante, você vai de trailer, você vai de trailer, você vai de trailer, você vai de trailer, vamos começar a marcar, você vai de trailer, pinta, pinta, detalhe, com o curso, eu tenho que assinar, com sua cautela, você vai de que eu pegue o curso, então, tem esse problema na série, durante a marcha, e corre bom, bom, para decidir parar a marcha, curar o curso, para que o curso, vem de back, vamos começar a ir, com o curso, stand-by, de reserva, se que você passa, você vai de uma compra, você vai de uma compra, se que você vai de representar, então, esse aqui, é uma dedicação, de uma pessoa, que está basicamente, um dia, você vai de uma compra, você vai de espera, para ir com ele, quando tem caminho, depois de nada, um pouco, você vai de uma compra, com a dedicação, para que você faça, algum sonido, que está saindo, nitido, um sonido, que está saindo, com o presidente, para o grupo, como está apresentado. Em nome do Mirató, com o que vai bem, é preparação, da roupa importante, Reynard, me digo, chamava o Danqui, conosco, por afiar, um rato, para o nosso programa, vou pensar, nossa queda de em contato, pero, em todo caso, a Amit vai seguir, temporada de carnaval aqui. Correcto, danke, Shani, pela oportunidade, e o povo, siga disfrutando o pastiche, corre o guac, e caminha na botanha, para o pastiche cabarão, esse é um novo novo, novo etá, guac, caminha na botanha, danke. Danke.